Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Pra todos que me perguntam, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Kimbanda também. Caso você deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes, de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar um trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Olha, eu vou passar uma oração pra você realizar qualquer desejo. O que você estiver necessitando mais na tua vida, então você vai fazer o pedido nessa oração. É uma oração poderosíssima. Seja o qual, olha, se você precisa de um emprego, então você faça o pedido para um emprego bom e bem remunerado. Se é problema de enfermidade e você precisa de saúde, então você faça, você vai fazer um pedido daquilo que você mais quer e necessita. Ai, Bete, eu quero... Pessoa amada, faça o seu pedido. Ai, Bete, eu quero um emprego. Faça o pedido nesse lugar que eu vou parar a oração e falar pra você fazer o pedido. Tá bom, meu bem? Deve fazer essa oração constantemente. E quantas vezes você sentir vontade por dia. Antes de passar a oração pra você, quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no canal Quem Banda é Comigo de Marcelo Freitas. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Oração poderosa dos quatro elementos. Para você realizar o desejo que você tiver que achar mais importante, você faça o pedido. Então, faça a oração comigo. Ó Senhor meu Deus, que criou a terra para que nela cultivemos nosso alimento, que criou o fogo para aquecernos quando frio. Vós, que criou a água para que nos pudéssemos bebê-la como neta da vida, para limparmos o nosso corpo físico. Vós, Senhor meu Deus, que criou o ar para que pudéssemos ter o bálsamo da vida que absorvemos assim que nascemos e pelo resto de nossas existências terrestres. Traga-me, ó Senhor, a paz e a harmonia que tanto necessito nesse momento difícil para que assim eu possa descansar a minha mente e o meu coração. Dá-me a energia que preciso desesperadamente para ter forças para continuar lutando até resolver o meu problema. Aqui, meu bem, você vence e faça o seu pedido. E continua a oração. Sopre um átimo de seu poder para que as portas da esperança se abram para tudo o que eu preciso, tudo o que eu desejo por uma causa justa. Traga-me a certeza de que eu conseguirei prosperar e ter meu objetivo, o meu desejo, alcançado pela sua intercessão. Ó meu Deus, me ensina a sabedoria que preciso para poder lidar com minha vida e a vida de quem me senta, os quais eu amo tanto. Resgata em mim aquela criança que vivia alegre e fazia meus pais tão felizes, pois a pureza é como o ar das montanhas, a brisa do mar, o doce balançar das folhas e das flores. Ó meu Deus, faz-me melhor em todos os sentidos da minha vida, como os quatro elementos que o Senhor criou. Terra, fogo, água e ar, cuja essência nos torna possível viver. Se eu for merecedor do pedido que fiz ao Senhor, atende-me, eu te peço, do fundo do meu coração. E agora, com a fé refligorada em seu poder e amor, prometo honrá-lo dia e noite por todos os dias da minha vida ajudar aqueles que mais precisam tornar-me uma pessoa generosa, sem orgulho e inveja. Prometo servir aos seus propósitos, que é o bem da humanidade, o amor ao próximo, não importando quem. Quem seja, dividir o pão, pois é a partilha que comunhamos o bem, e o bem maior é o Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, meu Protetor, gratidão, meu Deus, gratidão, gratidão, meu Deus. Está feito, está selado, está determinado. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.